Atenção, eu continuo na maior cidade do Brasil, porque o caso que eu trago agora é de um motorista revoltado que acabou se envolvendo em um acidente e depois tentaram atropelar bandidos que haviam acabado de tentar assaltá-lo na zona sul da capital. Os dois criminosos que estavam em uma moto chegaram a atirar. Quem conta o desfecho dessa história é a Dani Brandi, garganta de ouro de vidro. Essas imagens são três. Obrigado, Xará. É o Xará que tá aí comigo, né? É o Xará. Obrigado, Xará. Nós temos aqui, Dani, no canto, a imagem do momento da ocorrência. E no outro canto nós temos você pra poder contar tudo para o Brasil. Bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Oi, Marcão, meu querido. Bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Então vamos lá, né? Essa história aconteceu aqui onde nós estamos, na Vila Mascote, na zona sul de São Paulo. A gente percebe pelas imagens o momento que dois veículos estão estacionados bem aqui do outro lado da rua, no ponto exato, onde nós mostramos aqui pelas imagens do nosso cinegrafista Nito Lima. O que que acontece? Esses dois criminosos chegaram nessa motocicleta. Eles estavam armados. A primeira intenção deles era de abordar o veículo escuro que tá parado ali na frente. O motorista, então, percebe a ação e acelera. Ele sai. Só que os criminosos continuam no intuito de roubar mais uma vítima. Esse outro carro prata que também está parado. A gente percebe o momento que o farol está aceso, os criminosos se aproximam. Só que o motorista do veículo escuro, Marcão, ele ficou revoltado com a ação desses bandidos. E o que que ele fez? Ele fez a volta aqui na rua, na Avenida Mascote, e acabou tentando atropelar esses dois criminosos. A gente percebe que a primeira vez que ele volta, ele não consegue acertar, não satisfeito. Ele vai na esquina, dá uma outra volta e vem nesta direção que nós vamos mostrar agora. Os fios estão quebrados aqui. A gente tá chovendo bastante aqui, Marcão. A gente tá com um pouco de dificuldade por conta do guarda-chuva, mas a gente vai mostrar aqui pro nosso telespectador. Olha só a situação que ficaram os fios aqui da rua. Porque esse motorista que tentou atropelar esses criminosos, acabou perdendo o controle do veículo, no final das contas. Não conseguiu atropelar esses dois homens que tinham acabado de executar este assalto aqui na Vila Mascote. E acabou perdendo o controle. A gente vai mostrar, olha só o percurso que ele acabou levando o Marcão até bater em uma árvore que tinha aqui. Não tem mais, porque ela já foi retirada, os destroços aí dessa árvore. Bateu numa árvore que tinha aqui e logo na sequência bateu no poste. Felizmente, apesar de toda esta confusão, ele não se feriu. E a gente percebe também pelas imagens que os dois criminosos conseguiram fugir, Marcão. Ainda olharam pra este homem que estava revoltado, quis fazer justiça com as próprias mãos e foram embora. Inclusive, esses criminosos chegaram a atirar, viu Marcão, contra este homem. Infelizmente, nenhum tiro pegou nele. Conversando com os moradores aqui, eles disseram, Marcão, que esse tipo de assalto aqui é muito comum. Mas um fato que chama atenção neste caso que a gente mostrou agora, é que ninguém registrou um boletim de ocorrência. E é importante registrar o boletim de ocorrência pra que a polícia passe a fazer um monitoramento mais reforçado na região, né Marcão? Volto com você.